Tupi O pulão bem começou E o Canhotinho engasgou Parece um amigo seu aí Engasgar com o corpo d'água E fale Irmão, a verdade é uma só A velhice é uma merda É muita emoção, Canhotinho Tá tudo bem com você, Gerson? Na hora que eu fui tomar um gole de água, me deu vontade de xingar você. Aí misturou tudo. Eu botei pelo ladrão. Meu Deus do céu. E olha que o bolão nem começou, hein, Mastro? E o cara já perdeu a voz. Não, não. Perdi voz. E mando vocês todos se cumprir. Foi bastante boa. Foi bastante boa. Pelo amor de Deus, meus amigos. Mas mandar pra onde que tu quer mandar? Então fala aí. Se fuder! Manda o mesmo. Meu Deus do céu. E olha que o bolão nem começou. Rupa Leão, a fera. Tá gostando da sua participação no bolão, Leão? Tô. Os meus pontos são sempre altos. Só que às vezes não são computados, né? Tem aquela troca. De 96, o meu cai pra 69. E o 69 dele vai pra 96. O meu, olha só. O meu, olha só. Presta atenção no meu. O meu, com puta ou sem puta, eu sou lanterna. Muito bem. Dito isso, meus amigos. Vamos à pontuação da rodada. Ô, Thalita, tá ligado aí, Thalita? Tá ligado. Tá ligado. Você vai saber em primeira mão, pra quem tá acompanhando as imagens, a pontuação da última rodada. Isso. Essa é a pontuação da última rodada. Vai dar xarivari isso aí, ô Thalita? Vai, né? E aqui é a pontuação geral. Olha aqui, Thalita. Tá vendo, tá? Daqui é a pontuação geral, até agora, essa é a pontuação. Se o campeonato terminasse agora, essa seria a pontuação. Não vai terminar. De qualquer maneira, tu vai ser campeão. Tanto que vai terminar agora, como terminar na última rodada, é você campeão, Apolinho em segundo. Deixa de babaquice. E eu, e dessa, fula a merda. Porra. Eu tô aduando a mesma merda. Eu tô aduando a mesma porra. E você botou mais um ajudante. É, ainda tem. Isso aqui é o Marco Vasconcelos. Hoje, na produção do programa. É outro participante da máfia. É outro safado igual vocês. Muito bem. Dito isso, vamos à pontuação da última rodada. Dito isso. Isso aqui tá certo mesmo, Marco Vasconcelos? Pô, vai começar a acabar aqui. Fala. Meu Deus do céu. Não pode. É o último lugar da rodada. Sim, o senhor Ricardo. Sim, o senhor Ricardo. O Lanterna da rodada. Sim, o senhor Ricardo. O Washington Rodrigues. Não acredito. Isso é pra disfarçar. Isso é pra disfarçar. Isso é malado. Isso é outro. Isso é malado. Isso é pra mudar o foco. Isso é malado. É isso aí. É que é maior de CPI aqui. 24 pontos para o Washington Rodrigues. O maior, melhor, salve, salve. Peraí, peraí. Lanterna com 24 pontos. Por que que você está? Abatido. Abater na minha época era outra coisa. Era Gilson Ricardo. Vice-lanterna. Vice-lanterna. 38 pontos. Nossa senhora. Ele tá falando. Vice-lanterna. Quem? Com 38. Quem? Gilson Ricardo. É sempre a mesma coisa. Agora eu venho e depois eu venho. É sempre a mesma coisa. Dê. O Aranha. É você, Dê. Sempre. O Aranha com 38 pontos. No critério desse empate, você é mais velho que o Gilson. Quantos anos você tem? 72. Eu também tenho 72. Ele é de abril. Porra, aí, meu irmão, isso aí tá uma armação danada. Você é de outubro. Você é de outubro. Então, ele, eu tô na frente dele. Em quarto lugar. Olha que pontuação expressiva. Rouba a leão a fera. 40 pontos. Parabéns, leão. Tá babando o teu ovo porque tu já é terceiro. Já viu? Porque tu não vai ser nem segundo nem primeiro. Eu tenho uma chapa de 25 pontos aí. Atenção, senhoras e senhores, para a dobradinha. Atenção. E o leão. Segundo lugar. O leão acompanha isso. É. Essas porcadinhas que a gente escreve aqui, o leão tem tudo. É, inclusive, ele tem tudo, inclusive, o jornal que ele traz de 1922. Aí, vai ser o segundo colocado, você vai ser o segundo. O Beto Júnior, que não apareceu ainda para fazer o programa. É o segundo colocado? É o terceiro colocado. É o terceiro. Cadê o Beto Júnior aí, Gilson? O Beto Júnior só para almoçar com a namorada. Isso. Ele acha que é a namorada. Ela não sabe aí. Ela não sabe aí. E ele está com a namorada. Beto Júnior não voltou do almoço, saindo ao terceiro lugar, 41 pontos. E se não chegar daqui a pouco, vai levar zero. Vai levar zero. Agora, o cara... Gerson, o cara tinha de ouro. Peraí, peraí. Agora eu vou defender o Beto Júnior. Por que ele vai levar zero se ele está trabalhando? Ele foi a moça hora de almoçar direito trabalhista. Durante o programa? Durante o programa. Não. Não. O cara está com a namorada. Pode não. Não pode. O que? Ele está com a namorada? Gerson. Cara que não está com ele. Por que? Tinha de ouro. Parabéns, Gerson. 42 pontos. Está vendo, já? Está vendo, irmão? Isso é uma falha. Olha aqui. Tricampeão do bolão. Eu quero que eu venha. Fuga. Acabou embora. Não, fica aí. Primeiro lugar do bolão. Eu mesmo. É claro que é esquerda. Eu. Eu. Eu tenho quatro pontos. Primeiro lugar. Grita aí. Quem? Eu. Euzinho. Na pontuação geral. Agora sim. Agora. O Lanterna. Se o campeonato terminasse hoje... Lanterna. Se o São Ricardo... Não tem os três, irmãos. Quer ter? É os três babacos. Agora, irmão. Deixa eu seguir. Ô, Dê. Segue. Segue a gente. O vice-lanterna. Rube Leão. O papo do bolão. Já está sendo roubado. Não, esse ano eles começaram cedo para não dar muito na fita no ar. 134. Eu? Beto Júnior. O Cuiabá dos comentaristas, que eu já estou vendo que vai ser rebaixante, que vai levar zero. 136 pontos. Em quarto lugar, Gerson, o canhotinho de ouro, 137 pontos. Parabéns, Gerson. Parabéns, Canata. Parabéns. Quero parabéns, porra. É, o Aranha em terceiro lugar. O Gerson é terceiro. O Gerson é terceiro. Não, Gerson é quarto. Você está fazendo caridade. O Dê é o terceiro. O Dê é o terceiro colocado. Não estou fazendo caridade nenhuma, não, malandro. Ainda não estou fazendo, não. Já está em terceiro lugar? É, em segundo lugar, eu. Eu. Euzinho. Euzinho. E o primeiro. Empatado com o velho Apolo. No critério desse empate, o Apolinho mais velho está na liberança do bolão. Parabéns, Ocito. Vocês são os dois credores. E o Apolinho, por aí tu vê como é que é a armação. Eu lamento muito a minha má performance nessa rodada, mas eu e meus companheiros esperamos aí. É, tá bom. O professor. Tá bem. Olha só. É, nós também. É muito sol, muita gente, muito cuidado. Olha só. E ele foi lanterna nessa rodada. Que é isso? No em primeiro junto com o Wagner. Pra você ver a pontuação expressiva que tinha o Apolinho. Eles são lanternas. Ô, ô, ô. Eles são lanternas que põem em primeiro. Quero falar nessa porra. Rápido aí, Gilson. Rápido a trebala, porra. Vamos embora. Fala logo, porra. Rápido a trebala. Rápido a trebala, porra. Ô, irmão. Que armação, hein? Isso é uma vergonha. Tu não tem vergonha na cara, não? Não, não tem. Não tem. Eu sim. Tu não tem vergonha na cara? Eu sim. Eu sim. É primeiro. O cara tira o último da rodada e continua em primeiro junto contigo. Pô, isso é uma gavetação só. Palmeiras e Santos. Eu começo com o líder do Bolão, Velho Apolo. Palmeiras e Santos, rapaz. Dois a um, Palmeiras. Pra você, Ruga Leão. Dois a um, Palmeiras. Gilson Ricardo. Oito a um, Palmeiras. Muito bem. Deu, Aranha. Dois a um, Palmeiras. Gerson. Dois a um, Palmeiras. É o meu placar também. Todo mundo. Todo mundo vai fazer o mesmo. Eu quero ver a facotação. Eu quero ver. É. Justo quando oito, Palmeiras vai ganhar, vai ser a mesma facotação. É dois a um. Não, bota aí pro Gilson. Dois a um, né? Oito a um. Ele vai ter oito a um. Não, dois a um. Não, dois a um. Dois a um. Dois a um. Bota essa porra aí, cara. Dois a um. Você aqui não manda nada. Cadê? Huberto mandou palpite ou não mandou? Mandou. Rápido no microfone aí, cara. Bota dois a um. Não, fala no microfone, senão não vale. Dois a um. Bota dois a um. Rápido, rápido, Marco Vasconcelos. Agora eu entendo o que a gente tem que dar palpite pro cara que tá almoçando com a namorada. Que namorada? Ele pensa aí. Um a zero, Palmeiras. Grêmio Inter. Pra mim dá Grêmio. Um a zero, Washington. Grêmio Inter? Gilson. Grêmio Inter. Era na arena do Grêmio. Zero a zero. Leão. Um a um. D. Um a um. Gerson. Um a zero, Inter. Muito bem. Qual o palpite dele aí? Um a um. Atlético Paranaense Bragantino. Gilson Ricardo. Jogo duro, hein, maluco? Arena da Baixada. Jogo duro, jogo bom. Jogo bom. Jogo bom. Jogo bom. Dois a um, Bragantino. Vamos lá. O D. Dois a um, Atlético. Washington. Um a zero, Atlético. Pra você, Gerson. Um a zero, Bragantino. Pra mim, D. Atlético, dois a um. Leão. Dois a zero, Atlético. E pro Beto? Dois a dois. São Paulo e Bahia. Qual o palpite do Ruben Leão? Dois a zero, São Paulo. Pra você, Beto Júnior. Qual o palpite dele? Dois a um, São Paulo. Gilson. Um a um. Pra mim, tá São Paulo, um a zero. D. Dois a um, São Paulo. Gerson. Dois a zero, São Paulo. Washington. Dois a um, Bahia. Muito bem. América Mineira e Atlético Mineiro. O jogo é lá no Independência, Aranha. Dois a um pro Atlético Mineiro. Muito bem. Gerson. Três a um, Atlético Mineiro. Nenhuma chance. Nenhuma chance. Nenhuma chance. O que é do Atlético Mineiro? Três a um. Vencer do América Mineiro? Três. Vai fazer três gols. Pro Atlético Mineiro. Pra mim, dá Atlético dois a um, Washington. Washington. Dois a um. Dois a um, Atlético Mineiro. Gilson. Três a zero, Atlético. Tá louco. O palpito do Beto Júlio. Dois a zero, Atlético. E pra você, Rubelão. Três a um, Atlético. Esporte Fluminense. Gerson Flusão ganha ou não ganha? Dois a zero, Fluminense. Sem o Fred? Sem o Fred. Por isso, ele vai ganhar. É por isso. É por isso. Porra, o cara dá um placar de sacanagem, pro outro ficar puto. Um a um, Fluminense esporte. Tá aí. Rubelão. Dois a um, esporte. Pra mim também, dois a um. Qual o palpito do Beto Júlio? Três a um, Fluminense. Tá assim, uma chance. Mas você botou dois a um pra quem? Pro esporte. Ah, pro esporte. Por. Você botou dois a um? Vai aí, Gilson. Um a zero, esporte. Washington. Dois a um, Fluminense. Juventude Atlético Goianiense. Eu começo com o Rubelão. Um a zero, Juventude. O jogo é lá em Caxias do Sul. Gerson. Alfeira Jacone. Dois a um pro Juventude. Pra você, Dé? Um a um. Gilson. Dois a zero, Juventude. Pra mim, da Juventude, dois a um. Pro Beto Júlio. Um a um. Washington. Dois a um, Atlético. Que isso, hein? Flamengo e Chapecoense. Flamengo ganha de quanto, Gilson? Mas já tá feio, querido. Três a um. Washington. Dois a zero, Flamengo. Leão. Três a zero, Flamengo. Dé? Três a um, Flamengo. Três a zero, Flamengo. Qual o palpito do Beto? Três a um, Flamengo. Muito bem. Pra mim, dá Flamengo também. Três a um. Cuiabá e Ceará. Leão. Dois a zero, Cuiabá. Dois a zero, Cuiabá? É. É na Arena Pantanal. Pra você, Dé? Um a um. Leão. Já falou, Dé, Gerson. Dois a um, Cuiabá. Cuiabá, um a zero, Gilson. Dois a um, Ceará. Qual o palpite do Beto Júnior? Dois a dois. E aí, Washington? Dois a um, Ceará. E pra fechar, Fortaleza e Corinthians. Dé? Dois a um, Fortaleza. É o meu placar, Gerson. É o meu também. Leão. É a mesma coisa. E o Beto? Um a zero, Fortaleza. Pra você, Gilson. Dois a zero, Fortaleza. Washington? Um. São os palpites, as apostas, o show da galera. Lembrando, meus amigos, que se o campeonato terminasse hoje, o Apolinho seria o campeão, hein, Apolo? Não termina hoje. Isso é baba aqui. Se o campeonato terminasse hoje, o Cicado seria rebaixado. E aí ia para a segunda divisão. E aí? Aí, o Caioca não foi. O Caioca não foi. Ele tem que... Ele vai. Foi, foi. Não, eu tô participando dos programas. Não, não, não. Foi, mas não foi. Bom, Gilson, terminou o comentário, já terminei. Boa noite, vou embora. Não, não. Tem um programa aqui. Tupi na rede. É, eu tô entrando nesse programa. Tá a mesma, cara? É, eu tô entrando e tô entrando em mim. Vai receber aumento. Imagina o Gilson do Rebaixado. É. Série B. Série C. Que final triste, hein, cara? Querido, bota na tua cabeça uma coisa. Joguei 35 anos na Série A, pô. Muito bem. É o show da galera aqui na Tupi.